Sem acordo, o greve do metrô continua. Já são 20 dias de paralisação. Polícia prende o suspeito de matar taxista em 2015. O homem foi localizado no Paraná. Bomba de fabricação caseira é encontrada em manifestação na Esplanada dos Ministérios. E mais, justiça condena o Hospital Santa Lúcia pela morte do filho do governador do Maranhão. Adolescente de 13 anos morreu depois de uma crise de asma. Notícias da terça-feira no DF e em torno agora no Bande Cidade 2ª edição. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. A polícia prendeu no estado do Paraná o homem acusado de matar um taxista em janeiro de 2015 durante um assalto. Tiago Souza, de 32 anos, estava foragido desde o ano passado e foi transferido para o Distrito Federal nesta segunda-feira. Tiago foi preso em Cascavel, no Paraná, depois de se envolver em uma briga. O caso foi parar na delegacia da região, onde o acusado foi reconhecido como foragido. Chegando à delegacia, foi verificado que ele utilizava documento falso e, pela expertise dos policiais, ao final foi constatado que ele era um indivíduo procurado pela justiça do DF. Tiago matou José Leodomar Silva, de 53 anos, em janeiro de 2015. Segundo as investigações, ele teria abordado o taxista no aeroporto e pedido para ir até Santa Maria, mas, no meio do caminho, anunciou o assalto. Ele abordou a vítima aleatoriamente, anunciou o assalto e a vítima teria reagido à investida criminosa e, por conta disso, ele efetuou o disparo de arma de fogo. O acusado tem uma extensa ficha criminal. Entre os crimes estão dois latrocínios às ex-namoradas e uma tentativa de homicídio cometidos no estado do Maranhão. Por esses crimes no Maranhão, nós apuramos que ele tem uma pena aproximada de 54 anos de decreto condenatório. E a polícia militar apreendeu nesta tarde uma bomba de fabricação caseira que ia ser usada durante um protesto na explanada contra a reforma da Previdência. Segundo os militares, o artefato, feito com embalagem de aerosol, foi encontrado dentro de um carro estacionado próximo ao local do protesto, no anexo da Câmara dos Deputados. Além disso, foram achados também outros equipamentos utilizados para a explosão, como fios, alicates, tesouras e chave de fenda. Ao todo, quatro pessoas foram detidas e levadas para a delegacia, sendo duas delas por porte de maconha. O Ministério da Saúde apresentou nesta terça-feira o levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti. A boa notícia é que houve queda no número de doenças transmitidas pelo mosquito. Os casos de zika caíram mais de 90% e, por isso, o governo declarou o fim da emergência nacional. Quase 4 mil municípios de todo o país participaram do levantamento feito pelo Ministério da Saúde. Desse total, 357 cidades estão em situação de risco de surto de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Em todo o Brasil, o número dos casos de dengue reduziu 83% este ano em comparação com o ano passado. O número de casos de chikungunya caiu em 32% e a queda mais significativa foi nos casos registrados de zika, que reduziram 92%. Aqui no Distrito Federal, de acordo com o último boletim epidemiológico, foram registrados 4.487 casos prováveis de dengue de janeiro até novembro, 143 casos de chikungunya e 88 de zika. O governo federal anunciou que o combate ao mosquito continua sendo uma das prioridades e que esse ano foram investidos quase 2 bilhões de reais nos estados e municípios para a vigilância das doenças transmissíveis e em campanhas publicitárias de conscientização. Um acordo entre o GDF e o Banco do Brasil vai facilitar o repasse de créditos para pequenas empresas. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Banco de Cidade. Foi assinado hoje o termo de cooperação técnica que facilita a liberação desse crédito aos participantes dos programas Simplifica PJ e também do Pequenos Reparos. O projeto Pequenos Reparos está sendo desenvolvido aqui no Distrito Federal, inicialmente na cidade de São Sebastião. Lá, 26 escolas vão poder contratar moradores da comunidade para realizar pequenos reparos nas unidades, como, por exemplo, vão poder contratar pedreiros e vidraceiros. São alguns dos exemplos aí. Essa iniciativa é para aproximar os pequenos negócios de compradores públicos e ela ocorre em praticamente todo o país. São 17 estados mais o Distrito Federal. Carol. Obrigada, Rodrigo. Olha que iniciativa bacana. Uma parceria entre a Central Única das Favelas e o Facebook levou um projeto de capacitação para empreendedores até o Sol Nascente, em Ceilândia. A ideia é que eles possam usar a tecnologia para divulgar os negócios e também a região. Veja só. Paulo trabalha para a Associação Mais Solidária, que cuida de 150 crianças no Sol Nascente. Aproveitou amanhã para aprender como impulsionar a página da instituição no Facebook. Muitas vezes a gente entra no Facebook e a gente não tem noção das ferramentas que existem ali no Facebook. Então, vai melhorar muito para a nossa Associação Mão Solidária, que a gente vive de doações. Então, com isso, a gente vai poder, no Facebook, mostrar também muitos pontos turísticos que tem aqui no Sol Nascente. Paulo participou do FaceComb, um projeto de capacitação de empreendedores destinados a moradores de favelas de todo o Brasil. A ideia é mostrar como o uso da tecnologia pode melhorar os negócios. O curso, na verdade, a gente entende que os moradores de periferia, de favelas, de comunidades, a maioria deles são empreendedores natos. Não por uma questão de opção, mas muito por falta de opção. Então, só que eles têm dificuldade de acesso à informação. Então, esse curso é justamente para levar capacitação para esses jovens e para esses empreendedores, para que eles possam utilizar as ferramentas do Facebook e do Instagram para potencializar seus negócios. O FaceComb já percorreu 4.500 quilômetros pelas favelas do Brasil e vai enfrentar mais chão pela frente depois da parada no Sol Nascente. Daqui, ele vai para Dourados e também vai para o Paraná. E é a parceria com o Facebook mesmo? Isso, o projeto é a parceria com o Facebook e a Cufa Centrônica das Favelas. O primeiro laudo que vai revelar se o psicólogo Daniel Nascimento morreu mesmo de febre amarela, sai em sete dias. Mas a Secretaria de Saúde precisa de dois meses para ter a confirmação definitiva. Ele morreu nesta segunda-feira com todos os sintomas da doença. Daniel pode ser o primeiro registro de vírus que foi contraído aqui na capital. Apesar disso, o governo diz que não há motivo para pânico. A causa da morte de Daniel Irapuã Nascimento, de 43 anos, ainda não foi divulgada. A gerente de campo da Diretoria de Vigilância Epidemiológica esclarece que a Secretaria de Saúde do DF só vai bater o martelo e dizer se foi ou não febre amarela depois de 60 dias. Esses resultados fora do Distrito Federal, os resultados dele demoram em torno de 60 a 90 dias. Isso é uma rotina que é feita sempre quando é necessário fazer essa avaliação pós-a-morte. Daniel foi internado neste Hospital Particular da Asa Sul há mais de uma semana. A princípio, teve dores pelo corpo. O quadro se agravou e pelo menos dois exames epidemiológicos foram feitos. Mas o teste foi inconclusivo. Daniel morava no sudoeste com a família e teria visitado a área rural do Jardim Botânico. A Secretaria de Saúde reforça, foram mais de 80 casos suspeitos do vírus no DF este ano. Duas mortes foram confirmadas, mas as pessoas teriam contraído a doença fora da capital. Para se prevenir da febre amarela aqui no DF, toda a população deve estar vacinada. A orientação da Secretaria de Saúde é que isso aconteça tão logo a criança complete nove meses de idade. Já o adulto que tiver dúvida se está imunizado ou não, deve vir a um posto de saúde. Todo mundo residente no Distrito Federal precisa ter a vacinação de febre amarela. Então essa é a primeira orientação. Como nós temos aqui no Distrito Federal o mosquito, tanto o Aedes aegypti como o hemagógos, nós temos sim uma área que potencialmente podem ocorrer casos de febre amarela se o vírus da febre amarela for introduzido. Então nós lidamos com a região do DF como uma área de risco. O problema é que a vacina não está disponível em todos os postos. Francisco, que mora no Sudoeste e trabalha na Asa Norte, foi até o posto da 208 Norte, mas se decepcionou. Não está vacinando aqui. Não é mandado para 906 ou 115. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que todas as unidades básicas de saúde estão abastecidas com a vacina contra a febre amarela e acrescentou que se a unidade estiver mesmo sem estoque, será feito pedido de reposição. Aconteceu de novo. Pacientes do hospital de base estão sem água quente. E esse não foi o único problema encontrado pela nossa equipe de reportagem. Faltam também lençóis e sobram gambiarras. Os pacientes internados no hospital de base estão sendo obrigados a tomar banho frio. Nossa equipe de reportagem conseguiu entrar com exclusividade no pronto-socorro do maior hospital público da capital, onde foi constatado o problema. Essa aqui é a situação da água do hospital de base. Gelada, gelada. Tem pessoas de muita idade que não conseguem tomar um banho frio. Aí tem que tomar um banho de pasta no pano, uma coisa assim. É muito complicado isso. Em julho deste ano, nós mostramos aqui no Banho de Cidade a mesma situação. Pacientes estavam encarando o banho gelado por causa de um problema dos chuveiros. Hoje, a cena se repete, deixando indignado quem precisa de atendimento. São verdadeiros casos com a comunidade que paga o procedimento e não recebem. A falta de infraestrutura no local também precisa ser enfrentada pelos pacientes. Olha essa gambiarra em um dos chuveiros do prédio. Porque o chuveiro está quebrado, não tem onde ligar o chuveiro. A gente vê aqui, ó, que está no chão. E tem mais. Falta de roupa de cama. Em alguns casos, é preciso trazer de casa lençóis. Pior que não tem nem lençóis. Já traz lençóis de casa. O governo está aí para quê? Tem que assumir a responsabilidade. Em nota, a Secretaria de Saúde nega que os pacientes estejam tomando banho gelado, já que o sistema passou por manutenção na última quarta-feira. A explicação para a água fria de hoje, que a gente acabou de ver na reportagem, é que os pacientes e acompanhantes têm dificuldade em manusear os chuveiros e as gambiarras são resultados de furtos. Mas a reposição está sendo providenciada. Sobre a falta de roupas de cama, a Secretaria admitiu que o fornecimento não atende à demanda e um processo de compra já está em andamento. A polícia prendeu hoje dois integrantes de uma das maiores quadrilhas de clonagem de carros em Ceilândia. Veja. A polícia militar chegou até a casa que fica na QNO 20, expansão do Setoró, após receber informações sobre um Fiat Fiorino roubado. No local, os militares encontraram outro carro também roubado. Além de pássaros silvestres. A PMA apreendeu ainda seis pares de placas de veículos e vários documentos. Alto Paraíso, Brasília, pronto para ser emplacado, tudo novo, Salvador, Bahia. Antônia Lineide Rodrigues da Silva e Hélio Cardoso Júnior, que estavam na casa no momento da abordagem, foram levados para a delegacia. Eles foram autuados por crime ambiental e organização criminosa. E ladrões invadiram uma agência bancária na cidade ocidental, no entorno do DF, e explodiram caixas eletrônicos. O crime aconteceu na madrugada. O esquadrão antibombas foi chamado para retirar um explosivo que não estourou durante o assalto. As portas do banco ficaram destruídas. Estilhaços de vidro se espalharam pelo chão. Parte da estrutura da agência também foi danificada, mas ninguém ficou ferido. A CELG, Centrais Elétricas de Goiás, fez a interrupção da rede elétrica local para evitar acidentes. Até agora, ninguém foi preso. A suspeita é que os bandidos não conseguiram levar o dinheiro. O combate aos celulares piratas vai começar pelo Distrito Federal. São cerca de 5 milhões de aparelhos em todo o país. A desativação dos telefones será feita pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a partir de maio do ano que vem. Quem volta ao vivo com mais informações é o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo. Carol, os celulares nessa situação estão com os dias contados, viu? Isso porque a maioria deles é de baixa qualidade, com produtos de baixíssima qualidade, apresentam problemas de frequência, de recepção, além de não ser autorizados, regularizados pela Anatel. A dica é, na hora de comprar um celular, certifique-se de que ele é certificado pela Anatel. Outra dúvida, comprou um celular no exterior, será que ele vai ser bloqueado? A resposta é não. A não ser que ele precise apenas ser reconhecido por uma organização internacional e aí ele não será bloqueado. Agora, se você, antes de ter o celular bloqueado, está nessa situação, você vai receber uma mensagem para não ficar na mão aí, então, se programar, trocar de celular, só vai ficar na mão nessa situação, quem quiser. Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. O Hospital Santa Lúcia foi condenado a pagar uma indenização de R$ 180 mil ao governador do Maranhão, Flávio Dino, e a ex-mulher dele. Os dois perderam o filho de 13 anos em 2012, depois que o jovem foi medicado em uma crise de asma no hospital. A médica que atendeu Marcelo Dino trabalhava há mais de 23 horas. O Santa Lúcia vai recorrer. Nas redes sociais, Flávio Dino desabafou e disse que a justiça reconheceu os erros do hospital, mas que não quer nenhum centavo e que toda indenização será doada. A justiça entendeu que o hospital teve responsabilidade, mas que a falta de tratamento prévio para a asma também contribuiu para a morte do jovem. Por isso, julgou parcialmente procedente o pedido dos autores. A família também entrou com uma ação penal privada contra a médica e a enfermeira que atenderam o menino. Os pais pedem condenação das profissionais por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O caso já havia sido arquivado em 2013 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a pedido do Ministério Público. Mas o Supremo Tribunal Federal determinou a reabertura do processo. Uma idosa morreu atropelada por uma moto enquanto atravessava a faixa de pedestre no setor sul do Gama. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da noite de ontem. Raimunda da Silva, de 76 anos, morava próximo ao local. O piloto da moto não tinha habilitação. Ele se feriu, mas não aceitou o socorro do Corpo de Bombeiros. O teste do bafômetro constatou que ele não havia bebido. O homem foi levado para a delegacia, mas vai responder em liberdade. Veja a seguir. GDF deve cerca de 30 milhões de reais por uso do Mané Garrincha. Os detalhes daqui a pouco. Até já.